Música Essa aqui é uma emenda, aula de emenda que nós fizemos que mostra várias emendas emendas de prolongamento, derivação, rabo de rato e amarreiro Aqui são emendas isoladas, que a turma da manhã fez E aqui são as mesmas emendas, só que em quadros diferentes da turma da tarde E essas emendas que foram apresentadas são aplicadas em lugares corretos Não são muitas meninas que fazem esse curso São poucas E as mulheres nesse tempo estão crescendo muito rapidamente Eu gosto muito desse curso e estou aprendendo bastante E nós temos todo um plano de aula E esse plano de aula a gente tem que colocar ele em prática Dentro da teoria e dentro da prática O que acontece? Nós temos um pouco de dificuldade no momento prático Que é o momento dos materiais O condutor elétrico, os componentes eletrônicos É um momento que a gente tem um pouco de dificuldade É um momento que nós contamos muito com a ajuda Das pessoas que possam estar colaborando com a casa do menor Ser generoso Para que nós conseguimos dar passos com os nossos meninos Que são os futuros eletricistas prediais Meu nome é Leandro, eu tenho 14 anos E eu escolhi esse curso que eu acho bastante interessante Porque é muito raro a gente encontrar um eletricista predial Formado, no curso, com diploma E o mercado de trabalho hoje em dia Ele está escolhendo muito eletricista predial Não, por mais que a bonança demore a chegar Eu faço curso de elétrica na casa do menor Se me jamais deixar de sonhar Vou saindo pra matar Eu vou